Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, chegou o dia hoje do 6G, a decoração da casa. Na verdade, já tá acontecendo a decoração lá dentro, tá fazendo tintim por tintim. E esse vídeo, gente, nós temos a colaboração da empresa Kikola. Essa empresa forneceu todo o papel de parede pra colocar na casa. Pense que belezinha, gente do céu. O site deles vai estar aqui embaixo. Vocês podem clicar lá, vocês vão olhar tudo que tem no site, vai estar lotado de as coisas. Tem papel de parede que eu escolhi alguns, tem quadro que eu peguei alguns também. Tem feito, gente, olha, dê um olhado. Vá lá no site e fuça pra vocês verem. E também dê uma olhadinha no site pra vocês poderem agradecer a empresa de ter fornecido essas coisas pra deixar a casa bonita, né? A empresa Kikola também forneceu o papel de parede pra fazer o cenário do 6G. Que vai ficar a coisa mais linda também, gente do céu. As cores que nós escolhemos. E pra nossa decoração também, gente, outra colaboração que a gente teve é o nosso decorador, que é o Jefferson, ó. Quem lembra dos vídeos mais antigos... Conhece bem. Já sabe quem que é a peça, né? O Jefferson tá sendo o responsável por toda a decoração da casa junto com a empresa Kikola. Ele já foi decorador de várias lojas do centro de Sorocaba, gente. Só que agora ele tá morando aqui em Cordel Baceto também pra ficar perto da mãe dele. Mas o dom é o mesmo. Com certeza. Então acompanha esse vídeo aqui pra vocês verem toda a trajetória, tudo que ele tá fazendo pra decorar. Vocês vão ver cada coisa que ele faz. E se vocês quiserem contratar o Jé, gente, eu vou deixar o link aqui do Facebook dele. Vocês podem clicar lá, podem falar com ele. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, manda a mensagem pra mim e ela corresponde tudo. Vocês vão ver cada coisa que ele vai fazer aqui na casa. Toda aplicação do papel de parede é ele que vai fazer. Todo material, cor e objetos de decoração foi o Jefferson que escolheu também. Lembrando que os seis aqui do canal tem um desconto de 10% em qualquer produto do Kikola. Então vocês vão lá, colocam o código que tá aparecendo aqui no vídeo. Aqui embaixo vai estar descrito na descrição também. Vocês podem conversar com o Jefferson, pedir ajuda pra poder estar escolhendo coisa lá no Kikola. Ele vai orientar vocês tudo o que vocês precisarem. E o material é bom, hein, gente? Resistente, pode passar pano úmido e tudo. Recomendo. Então vamos ver a decoração da casa, como que vai ficar, como que vai desempenhando, né? Mas antes vocês têm que se inscrever, gente. Se inscrevam porque, olha, eu não quero saber de nenhum clandestino dentro da minha casa aqui. Quem tiver vendo a decoração acontecer, tem que estar inscrito, né? Eu não quero nenhum jaguara passando por dentro da minha casa. Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube. Vê que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aperte o sininho também, gente, pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos ver se a decoração vai acontecer agora. Gente, veja como vai transformando a parede da gente, olha. Ninguém disse que não é pedra. Olha, gente, fica igualzinho tijolo mesmo. Tijolo não é pedrinha, né? Mas se fosse tijolo, ia ficar igualzinho tijolo também. Ninguém disse. De repente você pega a inimiga pelo cabelo, você quer arrastar a cara dela na pedrinha, é liso. Não vai acontecer nada. Gente, não sai caro pra decorar. Qualquer coisa que vocês tenham, é só mostrar pro Jefferson. Ele faz girar a decoração. É de fazer pular pra cima. Olha quem veio espicular aqui também, ó. Saber se tá certo as coisas. Como que ficou o armário, mano? Quanto preço? Zero bala. Olha lá, viu só? Diz que o armário ficou... Tá desfazendo por dentro, mas por fora, querida. Tá lindo. Já arrumei uma cliente aqui. A mãe disse que adorou o papel de parede. Contratar o G também pra colocar em casa. A mãe já quer colocar na casa dela o papel de parede. Diz que achou a coisa mais maravilhosa do mundo. A mãe já vai lá no site da Kikola, já vai escolher qual que é a parede que ela quer pra fazer na casa dela, que ela não tá aceitando. Oi, Gerson. Ó, o Gê tá trocando o lugar de prender o espelho, porque ele achou um lugar especial pra colocar esse espelho. Ia pro meu quarto, né? Mas já vai ficar como decoração também. Ó, o Gê vai colocar um espelho ali também, gente? Porque se chegar alguém com o Zói Gordo aqui na casa, a hora que chega, já bate o Zói Gordo e a inveja já volta na inimiga. A inveja já vem de volta na inimiga. A inveja já vem de volta na inimiga. Aí? A inveja já... Aí, não consigo falar isso. A inveja já bate o espelho e já vai de volta na inimiga. Na inimiga. Fala isso, a inveja já vem de volta na inimiga. A inveja já vem de volta e volta na inimiga. Aí, macumbeira. Gente, aqui na muretinha o Gê decidiu colocar um tijolinho. É, porque daí eu vou fazer a continuação. Eu vou vir do malcão até a parede. Eu pensei em deixar aqui sem o papel, mas achei que ia ficar muito sem graça. Então, eu coloquei aqui pra ser uma continuação. Vai ficar bom. Ó, isso daqui. Uma penteadeira antiga que eu ganhei de uma amiga minha. Eu tô reformando. Aqui eu mandei colocar a perninha. Coloquei um parafuso aqui pra arrumar que tá escapando. Aí eu não sabia nem o que fazer com ela. E o Gê já achou uma função pra ela também, gente. Você colocou num lugar lindo que eu vou mostrar pra vocês depois. Na câmera aqui, você fala que é certeza que é tijolo. Parece que você vê até a sombrinha do tijolo. Ó, gente. Esses quadros aqui, a Kikola mandou também. O desenho foi o Gê que escolheu, mas vocês vão ver. Mais atrás, a gente não precisa furar as paredes, porque eles mandaram uma colinha. Ó, essa fita adesiva aqui, ó. A gente gruda no quadro. Só tu na parede não tem que furar. Ó, gente. Esse armário tem um tipo de um puxador. Foi tirado ali. E agora o Gê tá lixando. Agora o Gê tá pintando os puxadores de dourado, porque ele disse que essa cor vai combinar com a cor que ele escolheu pro meu armário. Já tá pendurado, mas, né, tá naquela situação. Então, gente, agora nós vamos tirar as portas daqui e vamos envelopar com o adesivo preto. Porque tem que aproveitar. Por que você acha que o preto vai ficar melhor? Porque pra você gravar vídeo, eu acho que vai ficar um armário mais chamativo. E ultimamente, se você olhar em vídeo pra envelopar molde, essas coisas, o preto tá em alta. Ai, atendesse, então. É. E o puxador dourado? Pra dar diferença, dar um crin, digamos assim, um ponto de luz ali e ficar uma coisa diferenciada. Ai, gente, vai ficar lindo aqui. É difícil, mas... Depois de pronto, eu garanto, vocês vão adorar. Então, gente, nós vamos envelopar o armário do Fubá com esse adesivo preto. Tem de vários modelos. Tem fosco, tem esse que é mais brilhante. Então, é fácil. É só medir o armário em cima aqui, recortar, colar, alisar com um paninho pra não ficar bolha e depois as rebarbas tirar com uma lixa dessa de construção mesmo. Ó, gente, pra tirar a rebarba, o gente tá usando uma lixa dessa de construção mesmo. Eu não sei o tamanho, o número da lixa, mas não é uma lixa tão grossa, não. Gente, agora já tá tudo envelopado. Já tirei a rebarba e agora é só colocar o puxador. Ó, agora o Zé tá tirando mais uma porta lá pra poder envelopar. Daqui a pouco o armário vai estar inteirinho, preto com puxador dourado. Ó, gente, esse negócio aqui eu ia jogar fora, era do cenário antigo. Daí o Zé não deixou jogar. Olha o que ele já bolou. Então, a gente vai pintar com tinta spray amarela e vamos colocar livro aqui em cima. Daria pra fazer uma sapateira também, alguma coisa assim, mas a gente vai colocar livro. Vai ficar ótimo. Olha, pra quem pichava muro quando era criança, ó. Formado e pós-graduado em pintar as coisas com spray. Olha o Cê na sua casa que tem um marido cachaceiro que não contenta de só beber no baio e ainda traz pinga pra casa e deixa o garrafão pra você jogar fora. Olha o que o Zé inventou com esse garrafão de vinho que eu ia jogar no lixo. Gente, então, ao invés de jogar um garrafão de vinho fora, eu tive a ideia de passar um spray em cima. No caso, esse aqui eu pintei de vermelho. Como na casa do Jay, ele tem umas decorações em vermelho. E essa aqui menorzinha, eu vou pintar de amarelo pra fazer um joguinho. Pra colocar ou no centro da mesa, ou num canto. Então, vai ficar bonito. Vocês vão ver logo, logo, como que vai ficar. Gente, olha isso daqui. Era aquele negócio que antigamente a turma colocava água pra beber. A mãe ia jogar fora. Ela conseguiu doar a vizinha dela que se mudou. Daí o Zé já teve uma ideia em cima desse negócio também. Então, a gente podia pintar ele com alguma coisa, mas eu acho que vai estragar ele. Por essas marcas do tempo dele, tá mais bonito assim. Então, o que eu tive a ideia é de passar um lustre a móveis nele, limpar ele, passar pra ele realçar um pouco o brilho dele. Mas ele tá bonito assim mesmo, com esse desgaste. Se for pintar, vai acabar estragando. Então, bonito é assim mesmo. E tem outra coisa aqui também que a gente achou. Que é uma relíquia, ó. Então, a gente vai pintar, a gente passou uma colinha aqui, vai limpar e deixar na sala do Fubá como decoração. É lindo, não é? Olha, gente, o rádio desse pegou a MFM faz muito tempo na vida. Gente, olha que bom o papel de parede, o que ele veio aqui, ó. Ele veio dividido, ó, que tá escrito Fubá Online, parte 1. Ele é uma organização da empresa. Aí daí já veio a outra parte, escrito Fubá Online, parte 2. Pra nós não ficar... Quebrando a cabeça. É verdade mesmo. Porque facilitou bem o nosso trabalho. Gente, quando você for aplicar o papel na parede, tem que tomar muito cuidado. O papel tem que estar bem centralizado aqui em cima, que se não tiver, ele vem entortando. E tem que passar o pano ou uma espátula de silicone bem devagar. Porque se ele chegar a amassar alguma coisa, você perde a folha inteira. Porque daí gruda e gruvinha, perdeu o trabalho. Olha, por isso que é bom a gente colocar um profissional pra fazer, gente do céu. Porque se fosse eu, já tava tudo engruvinhado ali, ó. Ia falar que era um tipo de enfeite de parede. Que eu não ia saber. A empresa que mandou esse negócio também mandou a espátula Fubá. Mas é que o Gê tá mais acostumado com o pano, então ele prefere fazer com o pano. Mas eles mandam também uma espátula de silicone pra você passar assim. Pra você passar, não, já falei, chame o profissional. Porque senão já viu. Gente, sempre quando for comprar um papel de parede também, compre do bom que nem esse aqui. Porque se esse aqui você tirou, tacou na parede, ele gruda na hora. Não tem um problema de você ficar descolando alguma coisa ou descolando os cantinhos. Porque esse aqui não vai ter. Pelo que eu vi aqui, tem bastante cola. É um produto muito bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenha ficado mais curioso ainda pra ver como ficou a casa. Vocês viram a decoração, gente do céu? Com pouca coisa, o Jefferson já faz uma maravilha na casa da gente. Eu preciso muito agradecer o Jefferson, o Facebook dele, o link tá aqui também, gente do céu. Quem quiser uma ajuda pra decorar a casa, é só ir atrás dele. Preciso agradecer também a Kikola por ter fornecido os papel de parede, né? Pra ajudar a ficar tudo lindo. Ai, gente do céu. Clica aqui no link da Kikola e dá uma olhadinha lá também. O CG, cada coisa bonita que tem. E preciso agradecer o C, gente. Porque é graças a vocês que essas coisas acontecem. Ai, minha casa ficou linda, 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 linda. Mais um tour pela casa no próximo vídeo. Então aguarde só mais um dia, Fumar do Céu. No próximo vídeo é o tour pela casa que eu vou mostrar certinho como que tudo ficou. Daí vocês matam a curiosidade dos 6 de vez. Ai, gente do céu. Tô tão feliz. Tô tão feliz mesmo. Muito obrigado, minha mãe. Chega em alguns filhos. Crevo. Ai, gente. Ó, e aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha. Traga alguém pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, Fumar. Sorria sempre, que eu adoro saber que vocês estão sorrindo, viu? Isso que me deixa muito, muito feliz de verdade mesmo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fumar. Até o próximo vídeo. Ó, o tour pela casa. Não perde.